Está no ar mais um capital humano, 7 em cada 10 empresas prevê que vai precisar de contratar no setor do marketing digital. Um estudo do IPAM revela que este é um dos setores com mais oportunidades de trabalho no futuro. O email marketing continua a ser o canal privilegiado, mas está a perder terreno para as redes sociais. 21% já recorre a anúncios no Facebook, mas também ao LinkedIn, ao YouTube e ao Twitter. Em Portugal há 141 mil jovens desempregados. Escolher um curso com empregabilidade garantida é uma das principais preocupações. Quando estamos em plena fase de candidaturas ao ensino superior, o Instituto Português de Administração e Marketing garante 93% de empregabilidade aos seus diplomados e acaba de lançar uma pós-graduação em marketing digital para responder às necessidades do mercado. Hoje no Camino Alemano temos Felipe Carreira, ele que é responsável pelo estudo e coordenador desta pós-graduação. Porquê que decidiram lançar esta pós-graduação? Acham que de facto há uma necessidade de mercado grande nesta área? Bom, esta pós-graduação super justamente uma necessidade muito grande que eu vejo fundamentalmente na área da comunicação e de marketing. Eu não acredito neste momento que possa haver profissionais com futuro, com empregabilidade, nestas áreas, sem valências na área do digital. Isto é, neste momento se calhar temos profissionais que estão à procura de emprego nesta área e não encontram porque não têm valências nesta área, mas temos outros casos justamente de pessoas que estão com bons empregos, está tudo a correr bem, mas no entanto estão rapidamente a correr para uma cova profissional porque não têm essas valências. Do marketing digital? Do marketing digital. Porque o futuro do marketing passa por ter valências na área do digital. O marketing não se vai tornar digital, o marketing será sempre o marketing. A questão é que o marketing vai ter outras peças no menu, como se isto fosse um restaurante. Nós temos vários itens no menu e agora temos também a parte digital. Temos uma componente digital em que as empresas não podem passar ao lado, isso não pode acontecer porque os clientes estão lá e eu não posso... E hoje tem que ir comunicar com eles ali, não é? Exatamente. A empresa tem que ir ter com os clientes, não é os clientes quem tem que ir ter com a empresa. Por isso, o cliente tem que ser encontrado onde ele está. E as redes sociais e os motores de busca, é onde o cliente está. Todos nós andamos lá. Por isso não faz sentido que eles não estão lá. E as empresas, o que sentem é que não têm pessoas com função suficiente para responder a este novo desafio? Ou seja, vão precisar de recrutá-las no futuro? Segundo o nosso próprio estudo, 71% das empresas indicam que as necessidades nesta área vão aumentar, certamente. Já em 2013, quando fizemos o primeiro barómetro, se verificava que 63% das empresas diziam exatamente a mesma coisa. O que quer dizer que não temos uma crescima entre 2013 e 2014. Isto não está a acalmar, está a aquecer ainda mais. Por isso, isto não é o ponto de chegada, é ainda o ponto de partida. Estamos ainda a começar nessa grande caminhada. E quando falamos em marketing digital, uma pessoa que seja especialista nessa área tem que dominar que tipo de competências é que é importante dominar. Ou seja, que tipo de competências é que a pós-graduação que coordena vai dar às pessoas? A pós-graduação que coordena procura trabalhar algo que é, tanto ao nível do saber fazer, isto é, saber trabalhar redes sociais, saber trabalhar motores de busca, saber trabalhar a marca online, saber trabalhar toda a questão da informação que é recolhida através dos sites. Isso é algo que, curiosamente, não é muito trabalhado, porque o nível de informação que nós obtemos em termos das interações com o cliente, quer seja em termos de redes sociais, quer seja em termos de sites, é tão enorme. Que pode ser utilizado, não é? Não, e pode ser utilizado, mas é enorme a quantidade de dados que nós temos. Por isso, isso obriga a metodologias específicas, em termos de data mining, por exemplo, para poder trabalhar esses dados. Também trabalhamos uma questão que eu não vejo outro discurso a tratar, que é a questão da parte jurídica, porque normalmente eu diria que é a componente não sexy da pós-graduação, porque efetivamente não estamos a falar sobre aquilo que é sexy, o microblog em as redes sociais, mas é uma componente que é extremamente importante, porque eu vejo também muitos profissionais a terem a noção que isto da internet e das redes sociais é uma espécie de faroeste. Mas não é. Há regras. Há regras. A cumprir. E quando não são cumpridas, há coimas, e até inclusive em casos extremos, penas de prisão. Eu não fiz ideia. Pois. Mas em casos que é de difamação ou não? Não, tem a ver com, por exemplo, a violação grave, em termos da privacidade. E que essa violação grave, às vezes, é feita por procedimentos que até são habituais em algumas empresas. Dê-me um exemplo. Por exemplo, um caso que nós encontramos... Ou foi este corre do Facebook, não é? Há pouco tempo. Não, mas eu vou dar um exemplo comezinho, digamos assim, que até vai ser mais fácil de entender por todas as empresas, desde a PME até à grande empresa. Muitas vezes nós temos uma base de dados, uma pequena base de dados, já teve uma folha de cálculo em Excel. E temos, como é lógico, não devemos ter campos em que indicamos a raça da pessoa, a sua orientação sexual. Isto toda a gente toma como um bom senso. Há essa limitação. Há essa limitação, como é lógico. E toda a gente toma como bom senso, como é que não faz muito sentido em termos de dados. Mas, curiosamente, há sempre um campo de observações. Que é para, no fundo, algum comentário que tivemos no cliente relativamente àquela pessoa. Mas esse tipo de campo é totalmente proibido. Porquê? Porque aí eu posso meter todas as outras informações. E, portanto, poderá haver casos de discriminação que são proibidos por lei. Diga uma coisa, em termos do marketing digital, se fosse uma empresa agora que comece e que queira entrar nesta área, o que está mais a crescer é o Facebook, é isso? Sim, nós verificamos que as redes sociais estão a crescer muito porque, efetivamente, há uma parte sustancial da população portuguesa, quase 5 milhões de pessoas que estão no Facebook. Que é uma coisa, é metade da população, é uma coisa impressionante. É, é. Se nós formos a pensar em termos de meios de comunicação, é enorme. Eu costumo dizer, muitas vezes há uma crítica assim ao Facebook, que se pensa, o Facebook é um sítio onde as pessoas têm discussões parvas, basicamente, não têm discussões elevadas. Mas é um fonte de informação, olha, para os jornalistas é um fonte de informação cada vez mais importante. É um fonte de informação. Eu diria que para essas pessoas têm que olhar para um Facebook como se fosse um imenso restaurante. Eu quando entro num restaurante, numa mesa, se calhar, estão a discutir filósofos online. De uma ou outra, estão a discutir o mundial. De outra, estão a discutir o tempo. Portanto, nós temos é que ir para os sítios... É um local de encontro. É um local onde nós vemos o nosso cliente a interagir e que podemos ter muita informação. E como é que se faz marketing, por exemplo, no Facebook? Não é? São aquelas coisas que aparecem... Há outras formas, não é? Ah, a questão é que... Temos que ir voltar um bocadinho mais atrás. É a questão, digamos assim, no velho marketing, a ideia é a segmentação demográfica. Eu tenho um determinado nível de rendimento, eu tenho uma determinada idade... Tem um target. Eu vivo em determinado sítio, então, logicamente, eu não vou aceder a determinados produtos e outros não. Só que isto está a mudar por completo. Quando nós pensamos, por exemplo, na questão da idade, eu lembro-me o que era uma pessoa com 70 anos, quando era miúdo. Era uma pessoa que, basicamente, estava, como se costuma dizer... Ultrapassada. Não, eu diria mesmo com os pés na cova, não é ultrapassada. Agora está a começar uma nova vida. Agora não se sabe... Essa pessoa pode ter uma nova vida. Isto é, pondo no caso extremo, eu posso ter, efetivamente, um surfista em beja de 60 anos. Pois pode. E há casos. E há casos. Isto, nos anos 70, por exemplo, era impensável. Porquê é que isto é importante e o que é que isto tem em relação com o Facebook? É que o Facebook é a maior base de dados mundial de comportamentos, atitudes e... Que geram consumo. Que geram consumo. Eu vou diretamente, eu ao invés de estar a adivinhar o que é que uma pessoa de 60 anos de beja gosta, eu posso saber o que é que aquela pessoa gosta. Dirigindo-me àquela, independentemente dela ser de beja, de ter 60 anos, ela pode ser fanática do surf. E, portanto, pode comprar produtos associados ao surf. Exatamente. E, portanto, o importante é fazer, de alguma forma, algum levantamento, mas isso também depois pode incorrer em coisas ilegais, não é? Algum levantamento desse tipo de preferências? Não, por exemplo, isso tem a ver páginas associadas. Ah, ok. As pessoas fazem os likes, os amigos dessa pessoa fazem likes, o que quer dizer que eu te consigo fazer um perfil dessa pessoa. Não, aí não há, não há grandes problemas porque a pessoa voluntariamente o faz e depois essa informação é disponibilizada pela plataforma Facebook em termos dos anúncios que eu posso fazer, dirigir os anúncios a essa pessoa. E o LinkedIn, como é que funciona, por exemplo? Também ainda tem mais informação, não é? O LinkedIn é uma rede profissional, o que quer dizer que a quantidade de dados que são lá colocados tem muito a ver com a atividade profissional e académica das pessoas, o que quer dizer que eu posso aí dirigir-me, por exemplo, quando estamos a falar ao nível das universidades ou ao nível dos recrutadores, é uma área muito mais interessante. Aliás, o LinkedIn permite efetivamente o recrutador, em vez de fazer o típico processo anterior, que era a colocação de anúncios para dar as respostas, neste momento pode fazer o recrutamento ao contrário. Contactar diretamente as pessoas. Pode fazer uma pesquisa e procurar. Muitos recrutadores a nível de empresas profissionais não só utilizam, mas têm contas profissionais dentro do LinkedIn para que possibilite toda uma série de buscas que nada tinha a ver com anteriormente. E mais, são buscas globais. O que quer dizer que quando nós falamos de um mundo globalizado, ele é mesmo globalizado. Isto é, alguém em Portugal pode ser encontrado por uma empresa da Nova Zelândia que lhe propõe um contrato em Singapura. E isto funciona assim. Isto funciona assim. Isto está a acontecer. Cada vez mais. Cada vez mais funciona assim. E o Twitter? O Twitter não percebe como é que se pode... O Twitter é uma plataforma que é como o bacalhau, há mil e uma maneiras de comer. Isso é verdade. É a mesma coisa. De utilizar, será? O Twitter é uma plataforma que é mais utilizada nos Estados Unidos. Sim, em Portugal não é tanto. Não é tanto, porque eu penso que ainda não temos determinados comportamentos, que eu diria que são comportamentos digitais. Isto é, por exemplo, uma das coisas que nós trabalhamos em termos de pós-graduação é algo que é o ser digital. Por isso nós trabalhamos as ferramentas, mas depois o ser digital. Porque eu posso... Ou seja, como é que se gera a nossa presença no digital? Qual é isso? Ir um pouco mais longe. Mais. Porque, suplicado-lhe brevemente, é que nós temos neste momento acesso a todos os tablets, os smartphones, os computadores, o software, mas muitas vezes temos os mesmos comportamentos que tínhamos quando não tínhamos estes instrumentos. O que não faz sentido. O que não faz sentido. Mas é o normal, tal como há uns anos atrás, quando a informática, a microinformática entrou nas empresas, as pessoas utilizavam os computadores como se máquinas de escrever se tratassem sem grandes diferenças, quando estavam perante uma ferramenta muito mais poderosa. É normal. A inovação vai sempre à frente, a inovação tecnológica vai sempre à frente, da mudança de comportamento. Por isso nós, o que trabalhamos aqui é uma mudança de comportamento. Porque também tem a ver com a questão de credibilidade dos nossos alunos. Se nós não temos uma atitude digital, isto é, se a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de nos relacionarmos, a nossa forma de comunicar, até a nossa forma de aprender não é digital, como é que nós podemos influenciar outros a serem digitais? Como é que nós podemos influenciar organizações a fazer essa transação? O que é que é ter um comportamento digital? É utilizar as ferramentas digitais de uma forma em que... Diferente. De comunicação, uma forma... Não só de comunicar de uma forma diferente, mas também, por exemplo, isto para pegar no exemplo do Twitter. Porque uma das coisas que nós incentivamos aos nossos alunos é partilharem a sua aprendizagem, aquilo que estão a aprender naquele precisamente, através do Twitter. Que é uma micromensagem, não é? Exatamente. Basicamente, é uma micromensagem que funciona muito como na linguagem jornalística. Porque na linguagem jornalística nós temos o título, temos o litro. São uns 140 caracteres, mais ou menos. E a partir daí é que eu vejo a notícia, é que eu vejo o vídeo. É por causa daquele título, é por causa daquele pequeno resumo. Ou seja, e os seus alunos são ensinados a fazer mensagens que sejam eficientes e que captem a atenção, quer no Facebook, quer no Twitter, quer no... Exatamente, mas a ir mais longe, a ter essa atitude de a sua primeira, a sua primeira iniciativa, a sua, digamos, o que... A sua principal preocupação. A sua principal preocupação é partilhar aquilo que estão a aprender. Diga-me uma coisa, houve aí no filme, de um filme que retrata um bocadinho a questão da construção do Facebook, houve alguma resistência em ser colocada a publicidade no Facebook pelo fundador. Agora, neste momento, isso já é uma coisa que está ultrapassada, mas, assim, há uma limitação muito grande, não é? Os passos que é dedicado à publicidade... Porque isto vem das anteriores redes sociais. As primeiras redes sociais eram um festival de publicidade. Esse festival de publicidade matou a rede. Por isso é que o tipo de design do Facebook sempre foi um design muito limpo e com pouca poluição. Porque, tal como, por exemplo, vemos o Google. O Google, quando nós entramos à primeira página, é sempre a mesma coisa. Agora tem mudado com o Mundial, não é? Fazem mais uns desenhos e mudam sempre assim com algumas coisas... Mas é muito limpo. Mas é muito limpo. Porquê? Porque eles não querem perder as pessoas que querem ter um motor de busca e, neste caso, que querem ter uma rede social. E que pode haver alguma publicidade. Mas ela não pode ser massificada. Porque esse é um dos erros dos meios tradicionais. Porque nós estamos a bombardear as pessoas com uma média de 3 mil mensagens publicitárias por dia. Não aguenta. Aqueles cookies que estão sempre a desesperar. Não, e não só, nos meios tradicionais, 3 mil mensagens, você acorda e ao fim do dia foram 3 mil, em média, são 3 mil mensagens publicitárias. Já começaram a reagir negativamente. Nós temos filtros para isto. Em relação à questão do Google, também ensinam a aparecer no topo dos motores de busca? Porque acho que há técnicas, não é? Há técnicas, mas atenção, se alguém disser que consegue meter a empresa em primeiro lugar, aquele produto em primeiro lugar, é mentira por uma simples razão. É porque o algoritmo que o Google utiliza para fazer a ordenação, não só é secreto, como dizia bem, está sempre a alterar. Por isso, é comparável à fórmula da Coca-Cola ou à nossa receita dos pastéis de bem, só que há uma diferença, é que é dinâmico. O que faz a dizer que se alguém descobrir a receita, está bem. Eu queria aqui estar mais uma hora a falar consigo, mas temos que terminar, só lhe queria por uma questão que é uma questão que afeta muito os órgãos de comunicação social, que é como rentabilizar o digital, porque parece que há alguma resistência das empresas a recorrer ao marketing digital, a recorrer aos anúncios nos portais dos jornais, ou seja, há muita dificuldade em rentabilizar. A resposta politicamente correta seria dizer que as pessoas ainda têm que se habituar. E eu vou-lhe dar a politicamente incorreta. A politicamente incorreta é que há uma coisa que ao longo da história sempre influenciou as decisões de todos os decisores. Chama-se Paidado. Isto é, quando nós vamos a pensar em determinados decisores com determinadas gerações, quando o seu anúncio aparece em determinados sítios, num jornal, por exemplo, de prestígio, eles estão a colocar-se num pedestal perante os seus pares. A que o comum das pessoas não chega? O que quer dizer que é algo que é mais mostrado aos seus pares do que é mostrado a outros. Mas, se nós envolvemos, se nós pensarmos às vezes na utilização de determinadas celebridades, se calhar por trás está o interesse em conhecê-las. Pois. E se calhar até apresentar ao filho para que o filho fique orgulhoso. Por isso, a vaidade nestes maios... No digital essa vaidade já não é tão... não subsai tanto porque quase toda a gente pode lá estar. Sabe, ninguém lhe vai telefonar a meia da noite a dizer fantástica, não sei no Google. Pois. Mas são capazes de lhe telefonar se virem um anúncio na televisão ou se virem... Olha que isso é uma explicação interessante que se calhar os órgãos de migração social deviam começar a pensar nessa explicação porque se que se querem a volta a isso talvez consigam encontrar a fórmula mágica para rentabilizar o digital, as versões digitais. Eu creio que isso tem sido boa nisto. Aí ajuda a... Ajuda a pensar... A pensar. O que é que fazemos o investimento? Olha, muito obrigado por ter vindo ao Capital Humano. Ficou muita coisa por dizer, mas já estão aqui algumas pistas que eu acho que são importantes. Filipe Carreira, ele que é coordenador da pós-graduação em Marketing Digital do IPAM, que acabou de ser lançada, sete em cada dez empresas diz que vai precisar de contratar no setor do Marketing Digital. Um estudo do IPAM revela que este é um dos setores com mais oportunidades de trabalho no futuro. Já sabe, podem encontrar mais oportunidades de emprego e formação no Supremo de Universidades de Emprego do Diário Económico, às segundas-feiras. Voltamos na próxima edição com mais um tema de Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer economia ou empresa de sucesso. Obrigado. 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 Obrigado.